Graças a Deus em portão de família não perdemos não, mas tinha uma mina boa aqui embaixo, tinha muitas coisas boas aqui, plantadas e tudo, agora aí acabou tudo. Não pode mexer no rio, não pode ter acesso a água nenhuma que a gente plantava aqui. A gente está parado sem poder plantar. A gente parou, está tudo abandonado isso aí. Hoje eu estou com os pesquisadores coletando água para fazer análise, só isso que eu faço hoje. Não pode pescar mais, pode fazer mais nada. Eu só espero justiça, espero prisão, porque eu acho que eles não vão ser presos não. Presos está quem morreu, porque os colarinhos brancos ficam soltos. E aí 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 E aí